Aí ó, Chapolin na frente do Barcão da Alegria BH O Chapolin que gosta de andar de bicicleta Hoje ele não andou, mas ainda vai andar ainda E nós vamos ver ele andando de bicicleta, hein? Tem um vídeo top aí, rodando aí Do Chapolin andando de bicicleta Quem não viu, vê Tá no canal do Daniel, se eu não me engano aí Tá? É top, vamos ver Isso aí Dá aquele alô pra nós aí, dá um salve aí Esse aí Barcão Da Alegria BH Ai, tá dançando o que é só Acho que tem um monte Ó, tá dança? Ó, tá dança Tá dança Vadim que eu vou fazer Tá dança Tá dança Tá dança Tá dança Tá dança Tá dança Tchau, tchau. Tchau, tchau.